Então vamos lá olhar esse exemplo e vou te mostrar como é que a cabeça de um nativo automaticamente interpreta, e aí fica bem claro a diferença entre um e outro, tá? James is on holiday. Tá de folga, tá de férias, tá off do trabalho no feriado. Seria mais apropriadamente, né? Holiday, feriado. James is on holiday. Tá ali viajando, não tá trabalhando. He has gone to Italy. He has gone to Italy. Vamos pra nossa whiteboard timeline. Sempre o present perfect, por isso que ele chama present, ele sempre vai ter uma âncora no agora, no presente. Ou seja, he has gone to Italy. Where is James right now? He is in Italy. Se eu disse, he has gone to Italy right now, James is in Italy. Ok, so, James is in Italy right now. Agora, se ele foi e está na Itália, eu vou fazer uma pergunta meio retardada, mas vem comigo aqui, tá? Em algum momento ele tem que ter saído em direção à Itália. Sim ou não? Óbvio. Pergunta que eu te faço é a seguinte, quando eu falo, he has gone to Italy, meu foco está na viagem, na saída, no embarque, ou quando foi que ele viajou pra Itália, ou meu foco está em, seja lá quando ele saiu, ele foi pra Itália e lá na Itália ele está. Ah, é isso que um nativo entende. Quando ele ouviu, he has gone to Italy, não interessa quando é que foi, como, o que interessa é, he is there now. A âncora está no passado, o foco está no presente. Where is James right now? He is in Italy. A âncora está no passado. O foco pro nativo está no agora, porque eu falei que o present perfect, ele é um tempo muito emocionalmente inteligente, o foco dele está aqui, ó. Ele não olha pro passado. Começou lá, mas o que interessa é o que continua acontecendo ou influenciando no meu presente. Se o foco fosse esse, vou fazer um zoom aqui. Neste caso em que eu usei o bought e o left, meu foco estava no que aconteceu. E geralmente isso vai vir ou de forma explícita ou de forma implícita, isso vai vir carregado de uma referência, de que foi no passado. Porque o foco está no passado, o acontecimento que nós estamos olhando está no passado. He bought a ticket. E acabou. E yesterday he left. Eu estou falando da saída dele. O foco está, ele foi. He left. He went to the airport. He left. He took a flight. Ele pegou um voo. To Italy. O foco está no passado. Aqui he has gone to Italy. Eu estou falando, não interessa quando que começou, que aconteceu. O que interessa é, lembra dessa frase, a âncora está no passado, o foco está no presente. Pegou? E aí E aí E aí